A Telebrasil é uma das mais antigas instituições do Brasil no setor de telecomunicações. Inicialmente ela congregava apenas os operadores, mas ela tem aumentado ultimamente, nos últimos anos, o seu espaço com os participantes da associação. Acho que uma associação como a Telebrasil, que agrega, de certa forma, os operadores de telefonia fixa, telefonia celular, de pager, de serviço de TV por assinatura, ela realmente tem a capacidade de congregar todos os grandes problemas que acontecem nas telecomunicações do Brasil. Então eu vejo a Telebrasil ganhando um impulso muito grande nos últimos anos em função dessa maior amplitude, dessa maior amplidão que foi dada para o seu escopo de trabalho. E ela está realmente desenvolvendo nos últimos anos um trabalho muito grande, muito importante, dinamizando o setor de telecomunicações. Nós do governo, nós da Anatel, temos nos eventos da Telebrasil uma oportunidade singular de ouvir das pessoas, dos empresários, das empresas, dos dirigentes do setor de telecomunicações, numa oportunidade única, congregada e através de debates, muitas das coisas que precisam ainda ser alavancadas para o desenvolvimento mais rápido das nossas telecomunicações. Eu acho fundamental a existência e a atuação que a associação vem tendo. Que mudanças ocorreram na Telebrasil depois das privatizações? Bom, a Telebrasil, ela viveu como, de certa forma, o sistema Telebrás, um momento, assim, muito nostálgico com a perspectiva da privatização. A Telebrasil, ela era basicamente formada por sócios que eram as empresas do sistema Telebrás, a grande maioria dos seus sócios. Então, com a iminente privatização que acontecia nos anos de 97, 96 e até no próprio ano de 98, a Telebrasil foi vivendo um momento que ela estava num processo quase de definhamento, como se fosse um paciente em estado de quase morte, quase falência. Para dizer a verdade, era um momento extremamente triste para todos nós que participamos da Telebrasil. Mas, de repente, a Telebrasil percebeu que, na realidade, a privatização, longe de ser um processo de extinção da associação, era um momento espetacular para que a associação se revigorasse. E foi isso que aconteceu. Ela soube interpretar perfeitamente que aquele momento aparente de crise era muito mais uma grande oportunidade para que a organização, a associação, se tornasse mais forte, se enchesse de músculos para enfrentar esse novo cenário que nós estamos vivendo. E nós percebemos hoje que ela realmente virou o jogo e hoje é uma associação extremamente forte, competente e tem conseguido colocar todas as forças do setor numa sinergia muito positiva para o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. Que consequências a reforma tributária teria para o setor de telecomunicações e para o consumidor? Olha, é muito difícil falar diretamente para o consumidor do reflexo da reforma tributária como um todo, já que a reforma tributária envolve todos os setores da economia do país e nós não temos informações nem competência para falar sobre outros setores. Mas certamente no setor de telecomunicações uma reforma tributária inteligente, focada efetivamente nos benefícios que os tributos podem e devem trazer para o cidadão, no sentido de tornar o tributo não um instrumento, vamos dizer, perverso de uma política fiscal, milp, de visão curta, mas sim num elemento fundamental para alavancar a sociedade, para alavancar as coisas importantes que a sociedade precisa em termos de infraestrutura, saúde, educação, saneamento, naquelas responsabilidades principais do governo, nós temos certeza que o entendimento dessa visão do tributo e da reforma tributária estará para o setor de telecomunicações uma caracterização muito importante do seu papel nesse processo, não só como um setor que pode suportar uma nova forma de atuar do Estado, dos Estados, na arrecadação dos tributos, mas também contribuir fortemente para que esses tributos possam ser arrecadados no volume necessário, sem que com isso nós tenhamos necessariamente de onerar, de onerar grandemente, com alíquotas muito grandes, os usuários do serviço. Eu acho que quanto mais desonerarmos os usuários individualmente do serviço de telecomunicações, mais estaremos contribuindo para o desenvolvimento da economia do Brasil, reduzindo o custo do Brasil e permitindo que uma parcela importante da sociedade, ainda excluída do setor de telecomunicações ou dos benefícios dos serviços de telecomunicações, possam vir a usufruir deles, porque elas teriam possibilidade de assumir o ônus do serviço com uma carga tributária menor. Como andam as privatizações? Que tipo de melhorias, de surgimento de empregos? Isso ocorreu? Como anda essa questão? Olha, nós não temos dúvida que ocorreu. Embora isso seja uma consequência, vamos dizer, não objetiva do processo, nós tínhamos no processo de reestruturação das telecomunicações um objetivo fundamental, que era resgatar a dívida social que nós temos no Brasil com relação ao setor de telecomunicações. Nós hoje temos no Brasil mais de 26 milhões de telefones fixos e há cinco anos atrás nós tínhamos 13 milhões. Em menos de cinco anos, nós dobramos o número de telefones fixos no Brasil. Hoje nós não temos em muitas cidades brasileiras mais fila para atender telefone. Já se entregou nesse país mais de 3 milhões de telefones em que o assinante, o usuário paga simplesmente uma tarifa de instalação de 50 reais. E há dois anos atrás, dois anos, um cidadão para ter um telefone, ele pagava 1.117 reais e tinha que esperar até dois anos para ter um telefone. Hoje ele paga, na maioria dos estados brasileiros, 50 reais e só faz esse pagamento depois que o telefone está instalado na sua casa. Sem falar o que aconteceu no celular. O celular já está absolutamente reconhecido pela sociedade brasileira, o grande avanço do modelo. É que a sociedade está na expectativa muito grande do que vai acontecer com o fixo. Vai acontecer com o fixo, todos podem ficar certos, o mesmo que aconteceu no celular. A única diferença é que o fixo começou um ano e meio, dois anos depois do celular. Nós temos competição no celular desde dezembro de 97. Agora, nesse segundo semestre de 99, é que nós começamos a ter competição no fixo e agora, em dezembro, é que vão começar a operar as primeiras empresas espelho do fixo. Então, nós vamos ter no fixo uma situação muito parecida com o celular e nós vamos ter condições de oferecer à sociedade brasileira realmente os benefícios de todo esse avanço dessa reestruturação. O tema do Congresso é compartilhamento de meios e interconexão. De que maneira a Anatel pode contribuir para o compartilhamento de meios e interconexão entre as empresas do setor? Olha, eu entendo que os órgãos reguladores, no futuro muito próximo, eles terão basicamente duas missões fundamentais. A primeira é rever todas as suas regulamentações, colocando a regulamentação focada no usuário, focada no cidadão. É para eles que o órgão regulador existe. Então, nós temos que escrever regras sobre os serviços que sejam compreendidas pelo cidadão para que ele saiba quais são os direitos dele, quais são as suas obrigações, quais são os direitos do prestador e quais são as obrigações do prestador. Essa é uma questão básica e essencial. E essa regulamentação tem que ser absolutamente transparente sobre o ponto de vista de tecnologia, de espectro, de frequência, até porque o usuário não entende e não tem que entender disso. A segunda grande responsabilidade dos órgãos reguladores é atuar na interconectividade das redes. Nós temos que trabalhar intensamente para que todas as redes sobre as quais se suportam os serviços de telecomunicações possam estar interligadas entre si. Nós temos uma certa obsessão pelo que nós chamamos de rede única. É uma rede composta por todas as redes e que todos podem usufruir dessa rede, especialmente o cidadão. Para que tenhamos essa situação de rede única, a questão da interconexão e a questão do uso mútuo ou comum de infraestrutura é fundamental, porque é nessa infraestrutura, é na rede de telecomunicações que são investidos os maiores volumes de recursos pelas empresas operadoras. Então, nós temos que fazer, como cidadãos, como brasileiros, que esses investimentos sejam otimizados e que uma empresa de telefonia use a rede de uma empresa de TV por assinatura, que esta use a rede de uma empresa de serviços limitados, de serviços corporativos, que a empresa de serviços corporativos possa usar a infraestrutura de uma empresa de serviços móveis. Quer dizer, nós não podemos pensar no mundo novo, nesse novo cenário de telecomunicações, com redes dedicadas, cada prestador, cada serviço tendo sua rede. A rede tem que ser única. E este é um dos trabalhos fundamentais do regulador e isso representa interconexão e uso comum de infraestrutura. Em uma época de competição, de mercado, de disputa, o que significa estar aqui hoje, nesse final de semana, o setor todo reunido? Olha, significa fazer uma avaliação para saber se o cidadão realmente está usufruindo, como é o nosso desejo, como é a modelagem toda do projeto que foi feito no Brasil, se o cidadão está sendo efetivamente o beneficiário final de toda essa revolução que se fez. Nós achamos que, de alguma forma, isso está acontecendo, mas é preciso que a gente discuta, que a gente converse, que a gente saiba as falhas que nós estamos cometendo ainda, porque estamos cometendo, vamos cometê-las, mas estamos tentando eliminá-las o mais rapidamente possível, mas é o momento de nós fazermos uma reflexão e avaliarmos quais são ainda os pontos mais críticos que nós precisamos atuar para que o usuário cidadão seja o beneficiário desse processo, porque telecomunicações não é tecnologia necessariamente. Ela tem que ser vista como uma tecnologia, como algo importante, mas se telecomunicações não abraçar por trás da tecnologia a causa maior da democracia e da cidadania, nós estaremos agindo absolutamente errado. Obrigado.